Falo aqui como professor de história e teve em sala de aula, deputado Rodrigo Maia, durante 20 anos. É inaceitável que se incluam os professores nessa reforma da Previdência. É perverso e é cruel. Não dá para falar, como V. Exª falou, na construção do futuro de um país, penalizando os educadores dessa maneira. Nós sabemos das dificuldades. Não tem nenhuma professora que tenha menos de três jornadas. Sabemos disso. Deputado Rodrigo Maia, quantas vezes perdi sábados e domingos que não pude ficar com filhos, porque tinha que corrigir prova, preparar aula. E isso não conta em lugar nenhum. Nem em salário, nem em lugar nenhum. Então é inaceitável a penalização do professor nessa reforma. A penalização do educador é agora, não é em campanha eleitoral. Por isso eu peço voto sim.